Vozes do Grande Além Psicografia de Chico Xavier Espíritos Diversos Nota Informativa Efigênio S. Vitor Quando entregamos a Federação Espírita Brasileira em 1955 o primeiro livro de mensagens psicofônicas obtidas em nosso grupo, não esperávamos a satisfação de recolher nova cópia de material para a constituição de um livro semelhante. Dignaram-se. Porém, nossos instrutores espirituais trazer-nos novos avisos, advertências e instruções e, com esses recursos, formamos o presente volume que ofertamos ao estudo e à reflexão dos nossos companheiros de ideal e de fé, na certeza de que assimilarão o ensinamento e receberão o consolo com que formos, por nossa vez, agraciados. Após haver explicado, em documento anterior, o funcionamento e as finalidades do nosso Templo de Fraternidade e Oração, em cujas atividades foi, ainda, o médium Francisco Cândido Xavier e instrumento das mensagens que apresentamos, mensagens essas que foram sempre por ele transmitidas depois das tarefas que lhe cabem nos serviços de desobsessão, ao lado dos outros médiums de nossa casa, dispensamos-nos de mais amplos esclarecimentos, para somente agradecer aos benfeitores do alto a generosa proteção que invariavelmente nos dispensaram, rogando a nosso Senhor Jesus nos conceve a felicidade de continuar trabalhando e aprendendo, em nosso núcleo de ação, com o amparo de sua infinita bondade e com o socorro de sua bênção. Arnaldo Rocha, Pedro Leopoldo, 30 de maio de 1957 A ideia é Emanuel Na fase terminal de nossa reunião de 27 de outubro de 1955, fomos honrados com a palavra do nosso benfeitor Emanuel, que nos transmitiu a preciosa locução, a baixo transcrita. Meus amigos, a ideia é um elemento vivo de curta ou longa duração que exteriorizamos de nossa alma e que, exprimindo criação nossa, forma acontecimentos e realizações, atitudes e circunstâncias que nos ajudam ou desajudam, conforme a natureza que lhe venhamos a imprimir. Força atuante, opera em nosso caminho, enquanto lhe asseguramos o movimento. Raio Criador, estabelece atos e fatos, em nosso campo de ação, enquanto lhe garantimos o impulso. Expressa flor ou espinho, pão ou pedra, asa ou algema, que arremessamos na mente alheia e que retornarão, inevitavelmente, até nós, trazendo-nos perfume ou chaga, suplício ou alimento, cadeia ou liberdade. O crime é uma ideia a flagelação que não encontrou resistência. A guerra de ofensiva é um conjunto de ideias perversidade, senhorando milhares de consciências. O bem é uma ideia a luz, descerrando a vida caminhos de elevação. A paz coletiva é uma coleção de ideias e entendimento, promovendo o progresso geral. É por essa razão que o Evangelho representa uma glorificada equipe de ideias de amor puro e fé transformadora, que Jesus trouxe à esfera dos homens, erguendo-os para o reino divino. Na manjedoura, implanta o mestre a ideia da humildade. Na carpintaria Nazarena, traça a ideia do trabalho. Nas bodas de Caná, anuncia a ideia do auxílio desinteressado à felicidade do próximo. No socorro aos doentes, cria a ideia da solidariedade. No sermão das bem-aventuranças, plasma a ideia de exaltação dos valores imperecíveis do espírito sobre a exaltação passageira da carne. No tabor, revela a ideia da sublimação. No jardim das oliveiras, insculpe a ideia da suprema lealdade a Deus. Na cruz da renunciação e da morte, irradia a ideia do sacrifício pessoal pelo bem dos outros, como bênção de ressurreição para a imortalidade vitoriosa. Nos mínimos lances do apostolado de Jesus, vemos-o associando verbo e ação no lançamento das ideias renovadoras com que veio redimir o mundo. E é por isso que, em nossas tarefas habituais, precisamos selecionar em nossas manifestações as ideias que nos possam garantir saúde e tranquilidade, melhoria e ascensão. Não nos esqueçamos de que nossos exemplos, nossas maneiras, nossos gestos e o tipo de palavras que cunhamos para o uso de nossa boca, geram ideias, que, a maneira de ondas criadoras, vão e vêm, partindo de nós para os outros e voltando dos outros para nós, com a qualidade de sentimento e pensamento que lhes infundimos, levantando-nos para o triunfo, ou impulsionando-nos para a derrota. Evitemos o calão, a queixa, a irritação, o apontamento insensato, a gíria deprimente e a frase pejorativa, não apenas em nosso santuário de preces, mas em nosso intercâmbio vulgar, porque toda a expressão conduz à inspiração e pagaremos alto preço pela autoria indireta do mal. Somos hoje responsáveis pela ideia do Senhor no círculo de luta em que nos situamos. E é indispensável viver a procura do Cristo, para que a ideia do Cristo viva em nós. A Palavra de Jesus Memei Reunião de 6 de outubro de 1955 Na parte final de nossas tarefas, tivemos a alegria de ouvir Memei, a nossa abnegada irmã de sempre, que nos falou, como ouvida, sobre a Palavra de Jesus. Meus irmãos, Deus nos abençoe. A Palavra do Cristo é a luz acesa para encontrarmos na sombra terrestre, em cada minuto da vida, o ensejo divino de nossa construção espiritual. Erguendo-a, vemos o milagre do pão que, pela fraternidade, em nós se transforma, na boca faminta, em felicidade para nós mesmos. Irradiando-a, descobrimos que a tolerância por nós exercida se converte nos semelhantes em simpatia em nosso favor. Distribuindo-a, observamos que o consolo e esperança, o carinho e a bondade, veiculados por nossas atitudes e por nossas mãos, nos socorram os companheiros mais ignorantes e mais fracos, neles se revelam por bênçãos de alegria, felicitando-nos a estrada. Gêmea terra, sob o pedregulho imenso que lhe atapeta os caminhos. Sofre o homem sob o fardo das provações que lhe aguilhou a experiência. E assim como a fonte nasce para estender-se, desce o dom inifável de Jesus sobre nós para crescer e multiplicar-se. Levantemos, cada hora, essa luz sublime para reerguer os que caem, fortalecer os que vacilam, reconfortar esse que choram e auxiliar os que padecem. O mundo está repleto de braços que agridem e de vozes que amaldiçoam. Seja a nossa presença junto dos outros algo do Senhor inspirando alegria e segurança. Não nos esqueçamos de que o tempo é um empréstimo sagrado e quem se refere a tempo diz oportunidade de ajudar para ser ajudado, de suportar para ser suportado, de balsamizar as feridas alheias para que as nossas feridas encontrem remédio e sacrificar-nos pela vitória do bem, para que o bem nos conduza a definitiva libertação. Nós que tantas vezes temos abusado das horas para impor, aos que nos seguem, o reino do Senhor, a força de reprovações e advertências, saibamos edificá-lo em nós próprios, no silêncio do trabalho e da renúncia, do humildade e do amor. Meus irmãos, no seio de todos os valores relativos e instáveis da existência humana, só uma certeza prevalece, a certeza da morte, que restitui às nossas almas os bens ou os males que semeamos nas almas dos outros. Assim, pois, caminhemos com Jesus, aprendendo a amar sempre, repetindo com Ele, em nossas proveitosas dificuldades de cada dia, Pai nosso, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. A Prece de Sirinto Sirinto Quantos venham a ler a mensagem constante deste capítulo, de certo nem de longe experimentarão a surpresa de nosso grupo, em cuja intimidade Sirinto, o amigo espiritual que nula transmitiu, caminhou, pouco a pouco da sombra para a luz. A princípio era um espírito atrabilhário e revoltado, chegando mesmo a orientar vastas falanges de irmãos conturbados e infelizes, ainda inquestados na ignorância. Discutia acerbamente. Criticava. Blasfemava. De nossos entendimentos difíceis, manda caridade que nos detenhamos no silêncio preciso. Surgiu, porém, o dia em que a influência de nossos benfeitores espirituais se revelou plenamente vitoriosa. Sirinto modificou-se e transferiu-se de plano mental, marchando agora ao nosso lado, sedento de renovação e luz como nós mesmos. Foi por isso com imensa alegria que lhe registramos a comovente rogativa, por ele pronunciada em nossa reunião da noite de 24 de novembro de 1955. Senhor de infinita bondade, no santuário da oração, marco renovador do meu caminho, não te peço por mim, espírito endividado, para quem reservaste os tribunais de tua excelsa justiça. A tua compaixão é como se fora o orvalho da esperança em minha noite moral, e isto basta, ó revel pecador que tenho sido. Não te peço, Senhor, pelos que choram. Clamo por teu amor e o benefício dos que fazem as lágrimas. Não te venho pedir pelos que padecem. Suplico-te a bênção para todos aqueles que provocam sofrimento. Não te lembro os fracos da terra. Recordo-te quantos se julgam poderosos e vencedores. Não intercedo pelos que soluçam de fome. Rogo-te amor para os que lhes furtam o pão. Senhor todo bondoso. Não te trago os que sangram de angústia. Relaciono diante de ti os que golpeiam e ferem. Não te peço pelos que sofrem injustiças. Rogo-te pelos empreiteiros do crime. Não te apresento os desprotegidos da sorte. Sugiro teu amparo aos que estendem a aflição e a miséria. Não te imploro mercê para as almas traídas. Exorto-te o socorro para os que tecem os fios envenenados da gratidão. Pai compassivo. Estende as mãos sobre os que vagueiam nas trevas. Anula o pensamento insensato. Cerra os lábios que induzem a tentação. Paralisa os braços que apedrejam. Detém os passos daqueles que distribuem a morte. Ajuda-nos a todos nós, filhos do erro, porque somente assim, ó Deus pedoso e justo, poderemos edificar o paraíso do bem com todos aqueles que já te compreendem e obedecem, extinguindo o inferno daqueles que, como nós, se atiram desprevenidos, aos insanos torvelinhos do mal. A Reflexão Mental Alberto Seabra Na noite de 7 de julho de 1955, fomos surpreendidos por imenso reconforto, porquanto, pela primeira vez, recolhemos a palavra do Dr. Alberto Seabra, abnegado médico e distinto escritor espiritista, que nos falou com respeito ao mundo mental. Quando os instrutores da sabedoria preconizam estudo, não desejam que o aprendiz se intelectualize em excesso, para a volúpia de humilhar os semelhantes com as cintilações da inteligência, e, quando recomendam a meditação, de certo não nos inclinam à ociosidade ou ao êxtase inútil, referem-se à necessidade de nosso aprimoramento interior para a mais vasta integração com a luz infinita, porque o reflexo mental vibra em tudo. Nossa alma pode ser comparada a espelho vivo com qualidades de absorção e exteriorização. Recolhe a força da vida em ondas de pensamento a se expressarem através de palavras e atitudes, exemplos e fatos. Refletimos, assim, constantemente, uns nos outros. É pelo reflexo mental que se estabelece o fenômeno da afinidade, desde os reinos mais simples da natureza. Vêmo-lo nos animais que se acasalam, no mesmo tom de simpatia, tanto quanto nas almas que se reúnem na mesma faixa de entendimento. Quando se consolida a amizade entre um homem e um cão, podemos registrar o reflexo da mente superior da criatura humana sobre a mente fragmentária do ser inferior, que passa então a viver em regime de cativeiro espontâneo para servir ao dono e condutor, cuja projeção mental exerce sobre ele irresistível fascínio. É desse modo que espíritos encarnados podem influenciar entidades desencarnadas, e vice-versa, provocando obsessões e perturbações, tanto na esfera carnal como além túmulo. As almas que partem podem retratar as que ficam, assim como as almas que ficam podem retratar as que partem. Quando planteamos a memória de alguém que nos antecede, aí no mundo, na viagem da morte, atiramos nesse alguém o gelo de nossas lágrimas ou o fogo de nossa tortura, conturbando-lhe o coração, toda vez que esse espírito não for suficientemente forte para sobrepor-se ao nosso infortúnio. E quando alguém se ausenta da carne, carreando aflições e pesares procedentes de nossa conduta, arremessará da vida espiritual sobre nossa alma os dados magnéticos da lembrança infeliz que conserva nosso respeito, prejudicando-nos o passo no mundo, caso não estejamos armados de arrependimento para renovar a situação, criando imagens de harmonia restauradora. Em razão disso, convém meditar nos ideais, aspirações, pessoas e coisas que refletimos, porque todos nos subordinamos, pelo reflexo mental, ao fenômeno da conexão. Estamos inevitavelmente ligados a tudo o que nos merece amor. Essa lei é inderrogável em todos os planos do universo. Os mundos no espaço refletem os sóis que os atraem, e a célula, quase inabordável do corpo humano, reflete o alimento que lhe garante a vida. Os planetas e os corpusculos, porém, permanecem escravizados a leis cósmicas e organogênicas irrevogáveis. O espírito consciente, no entanto, embora submetido às leis que lhe presidem o destino, tem consigo a luz da razão que lhe faculta a escolha. A inteligência humana, encarnada ou desencarnada, pode contribuir, pelo poder da vontade, na educação ou na reeducação de si própria, selecionando os recursos capazes de lhe favorecerem o aperfeiçoamento. A reflexão mental no homem pode, assim, crescer em amplitude e sublimar-se em beleza para absorverem-se a projeção do pensamento superior. Tudo dependerá de nosso propósito e decisão. Enquanto nos comprazemos com a ignorância ou com a indiferença para com os princípios que nos governam, somos cercados sem defensiva por pensamentos de todos os tipos, muitas vezes na forma de monstruosidades e crimes, em quadros vivos que nos assaltam à imaginação ou em vozes inarticuladas que nos assumam a acústica do espírito, conduzindo-nos aos mais escuros ângulos da sugestão. É por isso que notamos tanta gente ao sabor das circunstâncias, aceitando simultaneamente o bem e o mal, a verdade e a mentira, a esperança e a dúvida, a certeza e a negação, a maneira de folha volante na ventania. Eduquemos-nos, estudando e meditando, para refletir a divina inspiração. Lembremos-nos de que o impulso automático do braço que levanta a lâmina omescida pode ser perfeitamente igual, em movimento, ao daquele que ergue um livro enobrecedor. A atitude mental é que faz a diferença. Nosso pensamento tem sede de elevação, a fim de que a nossa existência se eleve. Construamos em nós o equilíbrio e o discernimento. Rendamos culto incessante à bondade e à compreensão. Habitualmente contemplamos no espelho da alma alheia a nossa própria imagem, e, por esse motivo, recolhemos dos outros o reflexo de nós mesmos ou então aquela parte dos outros que se harmoniza com o nosso modo de ser. Não bastam a nossa felicidade aquisições unilaterais de virtude ou valores incompletos. Todos temos fome de plenitude. O desejo é o imã da vida. Desejando, sentimos, e, pelo sentimento, nossa alma assimila o que procura e transmite o que recebe. Aprendamos, pois, a querer o melhor, para refletir o melhor em nossa ascensão para Deus. A Terra Amar a Ornelas Encerrávamos a nossa reunião da noite de 2 de fevereiro de 1956, quando o nosso amigo espiritual José Xavier, ocupando o canal psicofônico, falou-nos, Fraternal, entre as sociedades mais avançadas dos tempos modernos, é hábito consagrar determinados dias do ano a personalidades e instituições que enriquecem a vida. Temos, por exemplo, o dia das mães, o dia dos pais, o dia dos professores, o dia do trabalho, o dia do comércio. Apreciando essas homenagens justas, por que não estabelecermos o dia da Terra, em que, todos os espíritos encarnados dediquem algum tempo a proteger um manancial, a plantar uma árvore bem feitora, a socorrer um jardim, a reparar uma estrada ou a curar uma chaga de erosão na gleba produtiva. Assim o entende o nosso companheiro Amarão Nelas, que nos pede alguns instantes de silêncio para trazer ao nosso grupo o seu pensamento de amor à nossa grande escola, à nossa Terra-Mãe. Consagremos, assim, alguns minutos à quietude mental e à oração, de modo a cooperar com o nosso amigo presente. Com efeito, Dai a momentos, o grande poeta desencarnado, utilizando-se do médium, pronunciou o belo soneto que vamos ler. Agradece, cantando, a terra que te abriga. Ela é o seio de amor que te acolheu criança, o berço que te trouxe a primeira esperança, o campo, o monte, o vale, o solo e a fonte amiga. Do seu colo desponta a generosa espiga, que te farta o celeiro e te rege a bastança. Dela surge, divino, o lar que te descansa a mente atribulada entre o sonho e a fadiga. Louva-lhe a própria dor amarga, escura e vasta, e exalta-lhe o grilhão que te encadeia e arrasta, constringindo-te o peito atormentado e aflito. Bendize-lhe as lições na carne humilde e santa. A terra é a grande mãe que te ampara e levanta das trevas abismais para o sós do infinito. Amar a ornelas acerca da hora humana. F. Laborial Noite de 22 de setembro de 1955. Com imensa alegria, recebemos pela segunda vez a visita do professor F. Laborial que, controlando o médium, nos trouxe valioso estudo, acerca da hora humana. Meus amigos, para alinhar algumas notas acerca da hora humana, recordemos o que seja a irradiação, na ciência atômica dos tempos modernos. Têmula, em nossas definições, como sendo a onda de forças dinâmicas, nascida do movimento que provocamos no espaço, cujas emanações se exteriorizam por todos os lados. Todos os corpos emitem ondulações, desde que sofram agitação ou que a produzam, e as ondas respectivas podem ser medidas pelo comprimento que lhes é característico, dependendo esse comprimento do emissor que as difunde. A queda de um grânulo de chumbo sobre a face de um lago, estabelecerá ondas diminutas no espelho líquido, mas a emersão violenta de um calhau de grandes proporções criará ondas enormes. A quantidade das ondas formadas por segundo, pelo núcleo emissor, é o fenômeno que denominamos frequência, gerando oscilações eletromagnéticas que difazem acompanhada a força de gravitação que lhes corresponde. Assim é que cada corpo em movimento, dos átomos às galáxias, possui um campo próprio de tensão e influência, constituído pela ondulação que produz. Para mentalizarmos o que seja um campo de influência, figuremos-nos uma lâmpada vulgar. Toda a área de espaço clareada pelos fótons que arroja de se expressa o campo que lhe é próprio, campo esse cuja influência diminui à medida que os fótons se distanciam do seu foco gerador, fragmentando-se ao infinito. Qual ocorre com a matéria densa, sob estrita observação científica, nosso espírito é fulcro de criação mental incessante, formando para si mesmo um alho de flúvios eletromagnéticos, com o teor de força gravitativa que lhes diz respeito. Nossos pensamentos, assim, tecendo a nossa auréola de emanações vitais ou a ondulação que nos identifica, representam o campo em que nos desenvolvemos. Mas se no físico a agitação da matéria primária pode ser instintiva, no plano da inteligência e da razão, em que nos situamos, possuímos na vontade a válvula de controle da nossa movimentação consciente, auxiliando-nos a dirigir a onda da nossa vida para a ascensão à luz, ou para descidas trevas. Sentimentos e ideias, palavras e atos são recursos íntimos de transformação e purificação da nossa esfera vibratória, de conformidade com a direção que lhes imprimimos, tanto quanto as dores e as provas, as aflições e os problemas são fatores externos de luta que nos impelem a movimento renovador. Sentindo e pensando, falando e agindo, ampliamos a nossa zona de influência, criando em nós mesmos atração para o engrandecimento na vida superior, ou para a miséria na vida inferior, segundo as nossas tendências e atividades para o bem ou para o mal. Enriqueçamos-nos, pois, de luz, amealhando experiências santificantes pelo estudo dignamente conduzido e pela bondade construtivamente praticada. Apenas dessa forma regeneraremos o manancial irradiante de nosso espírito, diante do passado, habilitando-nos para a grandeza do futuro. Constelações e mundos, almas e elementos, todos somos criações de Deus, adstritos ao campo de nossas próprias criações, com o qual influenciamos e somos influenciados, vivendo no campo universal e incomensurável da força divina. Se nos propomos, desse modo, aprimorar nosso cosmo interior, caminhando ao encontro dos tesouros de amor e sabedoria que nos são reservados, sintonizemos, no mundo, a onda de nossa existência com a onda do Cristo, e então edificaremos nas longas curvas do tempo e do espaço o atalho seguro que nos erguerá da terra os pináculos da gloriosa imortalidade. Aflitiva lição. José Fina Reunião de 23 de agosto de 1956. Encaminhada ao recinto por instrutores benevolentes, o espírito Josefina, pobre companheira sofredora, manifestou-se, entre nós, biografando-se em lágrimas. Conduzida por enfermeiros amigos para um leito de reencarnação, a maneira de miseradoente para uma série de hospital, recomendam eles vos fale alguma coisa de minha angústia. Entretanto, a boca humana foi feita para assuntos humanos e, para narrar-vos o meu infortúnio terrível, seria preciso que o pranto, o fogo e o sangue tivessem uma voz. Sou mãe criminosa, embora não chegasse a ser mulher pervertida. Jovem ainda, mas abandonada pelo homem que me traíra confiança, não tive coragem de enfrentar a maternidade, chamada a legal diante dos homens. Envergonhada de mim mesmo e ouvi dando o bril que toda a consciência deve cultivar diante da lei de Deus, esperei o rebento de minha carne entre o ódio e a desconfiança, sentindo que labaredas de sofrimento me requeimavam a carne, retezando-me o ser. Soube guardar o meu segredo. Esperei o momento azado e, a sós comigo, quando a criança avagia no silêncio da noite, com as minhas próprias mãos asfixieia, tomada de frieza satânica, ergui-me do leito, não obstante enfraquecida, e consegui-lhe um túmulo improvisado, mas, envoltando aos lençóis que me resguardavam, o sangue borbotou-me em ondas insopitáveis, até que um sono pesado me tomou a cabeça, perdendo-se meu raciocínio. Não posso precisar quanto tempo gastei, entrega semelhante torpor, contudo, lembro-me perfeitamente do horrível instante em que despertei, amolentada, experimentando o assédio de vibrões assassinos. Achava-me, disforme, num leito estranho, pleno de sombra, enregelada, visitada por vermesas querosos. Agitei minhas mãos, tateei o meu corpo e notei que o sangue continuava a fluir do baixo ventre. Sangue pestilencial, sangue podre. Reergui-me horrorizada. Caminhei vacilante. Pisei detritos de carne, cujo fete doador me impunha náuseas incoercíveis. Consegui ensaiar alguns passos e vi-me no cemitério. Gritei, aloucada, pelo socorro de meus parentes. Vermes famintos atacavam-me, vigorosos. Clamei por auxílio, até que uma voz igualmente chorosa me respondeu. Aproximou-se alguém de mim. Era outra mulher. Aos meus olhos, trazi uma criança nos braços. Diante dela, passei a ouvir os gemidos de meu filhinho assassinado. Pusemo-nos ambas a gritar estentoricamente. Entrelaçamo-nos uma outra. Abandonamos o sítio infeliz, para encontrar uma terceira mulher, não muito longe, que clamava também por socorro. Depois de mais alguns passos, encontramos uma quarta companheira e, pelas ruas afora, dentro da noite, na cidade durmente, outras mulheres se juntaram a nós. Umas exibiam sinais arrocheados dos golpes que lhes haviam sido vibrados no seio, outras mostravam chagas abertas no colo exposto, outras traziam, como eu, o próprio ventre aberto. Algumas zigzagueavam no solo, rastejantes, outras tinham acessos de fúria, histéricas, indominadas, enlouquecidas e, de quando em quando, outras balavam, gargalhavam, gemiam, estertoravam, até que, formando extensa nuvem de loucura e de pranto, nos movemos tocadas por faunos desnudos, que mais se assemelhavam a demônios egressos de pavorosas regiões infernais. Tentei desvencilhar-me de semelhante companhia, mas achava-me mantada aquele triste grupo, como se correntes férreas a ele me retivessem. Tangidas quais se fôssemos varas de bestas, em gritos de pavor e requebros de demência, fomos apresadas numa casa de meretrice em que o álcool e o entorpecente surgiam a jorros. E a estranha legião começou a gargalhar e bailar. Cenas que vozes humanas, com todo o patético do mundo, seriam incapazes de definir, projetaram-se aos nossos olhos. Implorei a benção do céu. Roguei proteção à Mãe Santíssima, para que se compadecesse de mim, enviando-me leve gota d'água ao vulcão de dor que me devorava as entranhas. Braços piedosos apartaram-me, então, do rebanho sinistro. Fui internada num manicômio que não saberei descrever, naturalmente aprisionada, porque a loucura me invadir o espírito e o fogo da alienação mental me calcinava os nervos. Ouvi prelições sobre a vida eterna, ouvi preces, rogativas, exortações, frases consoladoras, leituras edificantes, contudo, na cela que as minhas trevas de mão delituosa povoavam de pesadelos amargos, eu apenas ouvi o choro de meu filhinho, cristalizar a semi-aflição. As minhas recordações, tomando consistência, os meus pensamentos, materializados, e todo o cortejo de remorsos que eu não podia alijar da mente, subjugavam-me o crânio, dominavam meus sentimentos e, a falar verdade, nada compreendi, porque as chamas do sofrimento me creptavam na alma toda. Alucinada, humilhada e vencida, roguei a Mãe Santíssima Nova acréscimo de piedade, e a Divina Estrela, advogada de todos os pecadores e, muito particularmente, a Mãe Augusta de todas as pecadoras da terra, compadeceu-se de minhas penas. É assim que trânsito hoje do hospício que me albergava para o berço de provação que me aguarda no mundo. Volto, hoje, a nova experiência terrena. Que gênero de luta me espera? Serei estrangulada ao nascer? Terei, mirradas, as mãos assassinas? Ou quem sabe exibirei na via pública as chagas de um corpo aleijado e infeliz? Nada sei do futuro. Sei, no entanto, que nossa Mãe Celestial condoeu-se de minha sorte que, amparada por nossa Divina Estrela, palmilharei o grande caminho da restauração. Mãe bendita, Mãe dos pecadores, Lírio de Nazaré, ajuda-me ainda, pois, em minha amargura, Mãe amantíssima, não há senão justiça, não há senão harmonia, não há senão a misericórdia e a bênção da grande lei. Alcoólatra. Joaquim Dias. Reunião da noite de 12 de janeiro de 1956. Emocionadamente, o nosso grupo recebeu a visita de Joaquim Dias, pobre espírito sofredor que nos atrouça o doloroso relato, de sua experiência, da qual recolhemos amplo material para estudo e meditação. Alcoólatra. Que outra palavra existirá na terra, encerrando consigo tantas potencialidades para o crime? O alcoólatra não é somente o destruidor de si mesmo. É o perigoso instrumento das trevas, ponte viva para as forças arrasadoras da lama abismal. O incêndio que provoca a desolação aparece numa chispa. O alcoólatra que carrega a miséria nasce num copinho. De chispa em chispa, transforma-se o incêndio em chamas devoradoras. De copinho a copinho, o vício alcança a delinquência. Hoje, farrapo de alma que foi o homem, reconheço que, ontem, a minha tragédia começou assim. Um aperitivo inocente. Uma hora de recreio. Uma noite festiva. Era um homem feliz e trabalhador, vivendo em companhia de meus pais, de minha esposa e um filhinho. Uma ocasião, porém, surgiu em que tive a infelicidade de sorver alguns gorles do veneno terrível, disfarçado em bebida elegante, tentando afugentar pequenino os problemas da vida e, desde então, converti-me em zona pestilencial para os abutres da crueldade. Velhos inimigos desencarnados de nossa equipe familiar fizeram de mim seu intérprete. A breve tempo, abandonei o trabalho, fugi a higiene e apodreci meu caráter, trocando o lar venturoso pela taverna infeliz. Bebendo por mim e por todas as entidades viciosas que nos hostilizavam a casa, falsifiquei documentos, matando meu pai com medicação indevida, depois de arrojá-lo à extrema ruína. Mais tarde, tornando-me bestial e inconsciente, espanquei minha mãe, impondo-lhe a enfermidade que a transportou para a sepultura. Depois de algum tempo, constrangi minha esposa ao meretrício, para extorquir-lhe dinheiro, assassinando-a numa noite de horror e fazendo-o crer que é infeliz se envenenar usando as próprias mãos e, de meu filho, fiz um jovem salteador e beberrão, muito cedo eliminado pela polícia. Reprobo social, colhia tão somente as aversões que eu plantava. Muitas vezes, em relâmpagos de lucidez, admoestava minha consciência, ainda é tempo. Recomeça. Recomeça. Entretanto, fizera-me um homem vencido e cercado pelas sombras daqueles que, quanto eu, se haviam consagrado no corpo físico a criminalidade e a viciação, e essas sombras rodeavam-me apressadas, gritando-me, irresistíveis. Bebe e esquece. Bebe, Joaquim. E eu me embriagava, sequioso de ouvidar a mim mesmo, até que o delírio agudo me sitiou num cátere de amargura e indigência. A febre, a enfermidade e a loucura consumiram minha carne, mas não percebi a visitação da morte, porque fui atraído, de roldão, para a turba de delinquentes ao que antes me afeçoara. Sofri-lhes a pressão, assimilei-lhes os desvarios e, com eles, procurei novamente embebedar-me. A taverna era o meu mundo, com a demência irresponsável por meu modo de ser. Aí de mim, contudo, chegou o instante em que não mais pude engordar minha sede. A insatisfação arrasava-me por dentro, sem que meus lábios conseguissem tocar, de leve, numa gota do líquido tentador. Deplorando a inexplicável inibição que me agravava os padecimentos, afastei-me dos companheiros para ocultar a desdita de que me via objeto. Caminhei sem destino, angustiado e semi-louco, até que me vi prostrado num leito espinhoso de terra seca. Sede implacável dominava-me totalmente. Clamei por socorro em vão, invejando os vermes do subsolo. Palavra alguma conseguiria relatar a aflição com que implorei do céu uma gota d'água que sustasse a alucinação de minhas células gustativas. Meu suplício ultrapassava todo humano a expressão. Não passava de uma fogueira circunscrita a mim mesmo. Começaram, então, para mim, as miragens expiatórias. Via-me em noite fresca e tranquila, procurando o ovalho que caía do céu para dessedentar-me, enfim, mas, buscando as vagas do celeste elixir, elas não eram, aos meus olhos, senão lágrimas de minha mãe, cuja voz me atingia, planteando em desconsolo, não me batas, meu filho. Não me batas, meu filho. Devolvido à flagelação, via-me sob a chuva renovadora, mas, tentando sorver-lhe o jorro, nele reconheci o pranto de meu pai, cujas palavras derradeiras me impunham desalento e vergonha. Filho meu, por que me arruinaste assim? Arrojava-me ao chão, mergulhando o meu ser na corrente poluída que o temporal engrossava sempre, na esperança de aliviar a sede terrível, mas, na própria lama do enxurro, encontrava somente as lágrimas de minha esposa, de mistura com recriminações dolorosas, fustigando-me à consciência, por que me atiraste ao lodo? E por que me mataste, bandido? De novo regressava ao deserto que me acolhia, para logo após me entregar à visão de fontes cristalinas. Enlouquecido de sede, colava a boca ao manancial, que se convertia em taça de fé ao candente, da qual transbordavam as lágrimas de meu filho, abradar-me, em desespero, meu pai, meu pai, que fizeste de mim? Em toda parte, não surpreendia senão lágrimas. Arrastei-me pelos medonhos caminhos de minha peregrinação dolorosa, como um espírito amaldiçoado que o vício metamorfoseara em peçonhento réptil. Suspirava por água que me aliviasse o tormento, mas só encontrava pranto. Pranto de meu pai, de minha mãe, de minha esposa e de meu filho aperseguia-me implacável. Alma cicatada por remorsos intraduzíveis, amaguei provações espantosas, até que mãos fraternas me trouxeram a bênção da oração. Fedosos enfermeiros da vida espiritual e mensageiros da bondade divina, pelos talentos da prece, aplacaram-me a sede, ofertando-me água pura. Atenuou-se-me um estranho martírio, embora a consciência me acuse. Ainda assim, amparado por aqueles que vos inspiram, ofereço-vos o triste exemplo de meu caso particular pares carmento daqueles que começam de copinho a copinho, no aperitivo inocente, na hora de recreio ou na noite festiva, descendo desprevenidos para o desequilíbrio e para a morte. E, em vos falando, com o meu sofrimento transformado em palavras, rogo-vos esmolados dos pensamentos amigos para que eu regresse a mim mesmo, na escabrosa jornada da própria restauração. Almas sofredoras Casimiro Cunha Na noite de 2 de agosto de 1956, tivemos a alegria de ouvir pela primeira vez em nosso recinto o espírito Casimiro Cunha, um notável poeta fluminense, que se manifestou através das suas rimas, repletas de simplicidade e beleza, para encantamento e edificação de nossas almas. Meus amigos, no serviço de prece e doutrinação, cada espírito que sofre a benção de uma lição, ouvindo os desencarnados em lutas de consciência, permaneceis navegando nas águas da advertência. Tantos náufragos em treva, sem clarão que os reconforte. São apelos da verdade, gritando no mar da morte. O malfeitor que aparece no tormento que o redime. Bramindo, desarvorado, em mensagem contra o crime. Paranoicos revoltados, em vozerio e barulho, são avisos dolorosos contra os flagelos do orgulho. Apaixonados que clamam, entre a demência e o furor. Revelam a delinquência que se rotula de amor. Sovinas desesperados, sob o tacão da sicura, são vivas lições na estrada contra os perigos da usura. Suicidas em desalento, que a dor pavorosa espia. Demonstram à sociedade os monstros da rebeldia. As mentes em vício e ódio, sublamada etérea. Mostram em toda extensão a ignorância e a miséria. Tiranos paralisados, no suplício da aflição, indicam que há fogo e cinza nos tormentos da ambição. Espíritos que perseguem a carne enferma e insegura são tristes apontamentos de vampirismo e loucura. Obsessores que bradam em sofrimentos atrozes ensinam que, além do corpo, há chagas e psicoses. Meus irmãos, não ouvi-deis, no campo do aprendizado, que, acendendo a luz no além, quem doutrina é doutrinado. Angústia materna. Sebastiana Pires. Atingirmos o horário de lições em nossa reunião da noite de 17 de maio de 1956, quando, trazida ao recinto por nossos benfeitores espirituais, a irmã desencarnada, Sebastiana Pires, se utilizou das possibilidades mediúnicas para transmitir-nos a sua história, que passamos a consideração de nossos leitores como doloroso ensinamento ao amor fraterno. O coração materno é uma taça de amor em que a vida se manifesta no mundo. Ser mãe é ser um poema de reconforto e carinho, proteção e beleza. Entretanto, quão grave é o ofício da verdadeira maternidade. Levantam-se monumentos de progresso entre os homens e devemolos, em grande parte, as mães abnegadas e justas, mas erguem-se penitenciárias sombrias e devemolas, na mesma proporção, as mães indiferentes e criminosas. É que, muitas vezes, transformamos o mel da ternura, destinado por Deus à alimentação dos servidores da terra, em veneno do egoísmo que gera monstros. Fala-vos pobre e mulher desencarnada, suportando, nas esferas inferiores, o peso da imensa angústia. Resumirei meu caso para não inquietar-vos com a minha dor. Moça ainda, disposei Claudino, um homem digno e operoso, que ganhava honestamente o pão de cada dia em atividades comerciais. Um filhinho era o maior ideal de nossos corações entrelaçados do mesmo sonho. E, por essa razão, durante seis anos consecutivos orei fervorosamente, suplicando a Deus nos concedesse essa bênção. Uma criança que nos trouxesse a verdadeira alegria, que nos consolidasse o reino de amor e felicidade. Depois de seis anos, o filhinho querido vagia em nossos braços. Chamamos-lhe Pedro, em homenagem ao segundo imperador do Brasil, cuja personalidade nos merecia entranhado respeito. Contudo, desde as primeiras horas em que me fiz era mãe, inesperado exclusivismo me tomou o espírito fraco. Acalentei meu filho como se a alma de uma leoa me despertasse no seio. Não obstante os protestos de meu marido, criei Pedro tão somente para minha admiração, para o meu encantamento e para o círculo estreito de nossa casa. Muitas vezes perdi a mim cismas fantasiosas, arquitetando para ele um futuro diferente, no qual, mais rico e mais poderoso que os outros homens, vivesse consagrado a dominação. Por esse motivo, mal ensaiando os primeiros passos, Pedro, estimulado por minha leviandade e invigilância, procurava ser forte em mau sentido. Garantido por mim, apedrejava a casa dos vizinhos, humilhava os companheiros e entregava-se, no templo doméstico, aos caprichos que bem entendesse. Debalde Claudino me advertia, atencioso. Meus princípios, porém, eram diversos dos dele e eu queria meu filho para vaidosamente reinar. Na escola primária, Pedro se fez pequenino demônio. Desrespeitava, perturbava, destruía. Ainda assim, vivia eu mesma questionando com os professores, para que lhe fossem assegurados privilégios especiais. A criança era transferida de estabelecimento a estabelecimento, porque instrutores e serventes me temiam agressividade sempre disposta a ferir. Em razão disso, na primeira mocidade, vi meu filho incapacitado para mais amplos estudos. A índole de Pedro não se compadecia com qualquer disciplina, porque eu, sua mãe, lhe favorecia o despotismo, a vaidade e o orgulho gritantes. Quando o nosso rapaz completou dezesseis anos, o pai amoroso e correto providenciou-lhe tarefa digna, mas, fim do terceiro dia de trabalho, Pedro chegou em casa choramingando, a queixar-se do chefe, e eu, em minha imprudência, lhe aceitei as lamentações e exigi que Claudino lhe dobrasse a mesada, retirando-o do emprego em que, a meu ver, apenas encontraria pesares e humilhações. O esposo me fez ver a impropriedade de semelhante procedimento, no entanto, amavam-me demais para contrariarmos caprichos e, a breve tempo, nosso filho entregou-se a deploráveis dissipações. Aquele a quem idealizar um futuro de rei, chegava ao lar em horas avançadas da noite, cambaleando de embriaguez. O olhar pedoso de Claudino para as minhas lágrimas dava-me a entender que as minhas preocupações surgiam demasiado tarde. Todos os meus cuidados foram então inúteis. Gastador e viciado, Pedro confiou-se à bebida, à jogatina, comprometendo-se num estelionato de grandes proporções, em que o nome paterno se envolveu numa dívida muito superior às possibilidades de nossa casa. Claudino, desditoso e envergonhado, adoeceu, sem que os médicos lhe identificassem a enfermidade, falecendo após longos meses de martírio silencioso. Morto aquele que me fora companheiro devotadíssimo, vendi nossa residência para sover grandes débitos. Recolhi-me com Pedro num domicílio modesto, entretanto, embora me empregasse, aos cinquenta anos, para atender-lhe as necessidades, comecei a sofrer, das mãos de meu filho ébrio, dilacerações e espancamentos. Certa noite, não pude conter-lhe os criminosos impulsos e cair golfando sangue. Internada num hospital de emergência, senti medo de partilhar o mesmo teto com o homem que meu ventre gerara com desvelado carinho e que se me transformara em desapredado verdugo. Fugi-lhe, assim, ao convívio. Procurei velha companheira da mocidade, passando a morar com ela num bairro pobre. E, juntas, organizamos pequeno bazar de quinquilharias. Pensava em meu filho, agora, entre a saudade e a oração, entregando-o a proteção da Virgem Santíssima. Fim da tarefa diária, recolhi a minha soza em singelo aposento, trazendo em minhas mãos o retrato de Pedro e rogando anjo dos desvalidos amparasse aquele cuja posição moral eu apenas souber agravar com desleixo delituoso. Amealei algum dinheiro. Dez anos correram apressados sobre a minha nova situação. E porque as nossas migalhas viviam entesouradas em meu quarto de velha indefesa, cada noite me armava de um revólver sob o travesseiro, ao mesmo tempo que desbotada a fotografia era acariciada por minhas mãos. Numa noite chuvosa e escura, observei que um homem me rondava o leito humilde. Alteava-se a madrugada. O desconhecido vasculhava gavetas procurando algo que lhe pudesse, naturalmente, atender a viciação. Não hesitei um momento. Saquei da arma e buscava a mira correta para que o tiro fosse desfechado com segurança, quando a luz de um relâmpago penetrou a vidraça. Apavorada, reconheci, no semblante do homem que me invadia a casa, meu filho Pedro, convertido em ladrão. Esmoreceram-se nos braços. Quis gritar, mas não pude. A comoção issofreava como que me estrangulava a garganta. Contudo, através do mesmo clarão, Pedro me vira armado e bradou, sem reconhecer-me de pronto. Não me mates, me gera. Não me mates. Avançou sobre mim como fera sobre a presa vencida e, despojando-me do revólver a pender-me das mãos desfalecentes, sufocou-me com os dedos que eu tantas vezes havia acariciado, e que me asfixiavam, agora, como garras assassinas. Não consegui, realmente, pronunciar uma só palavra. No entanto, ligada ainda ao meu corpo, meus olhos e meus ouvidos funcionavam eficientes. Registrei-lhe o salto rápido sobre a acendedor de luz. Naturalmente, ele agora contava simplesmente com um cadáver. Contemplei-o com a ternura da mulher que ainda ama, apesar de sentir-se enderrocada suprema e notei que Pedro se inclinou, instintivamente, para minha mãe esquerda, crispada, aguardar-lhe a fotografia. Horrorizado, exclamou, Mãe, minha mãe! Pois és tu! Para falar com franqueza, daria tudo para volver ao equilíbrio orgânico, acariciar-lhe de novo os cabelos e dizer-lhe, Filho querido, não se preocupe. Regenere-se e sejamos felizes voltando a viver juntos. Estou velha e cansada. Fique comigo. Fique comigo. Entretanto, minha língua jazia inanimada e minhas mãos estavam irtas. Lágrimas ardentes borbotavam-me dos olhos parados, enquanto a voz querida me gritava estridente, Mamãe! Mamãe! Minha mãe! Um sono profundo, pouco a pouco, se apoderou de mim e somente mais tarde acordei numa casa de socorro espiritual, onde pude reconstituir minhas forças para empreender a restauração de minha alma diante da lei. No entanto, até agora, busco meu filho para rogarmos juntos a benção da reencarnação em que eu possa estirpar-lhe do sentimento a ira maldita do orgulho e do egoísmo, da viciação e da crueldade. E enquanto sofro as consequências de meus erros deliberados, posso clamar para as minhas companheiras do mundo. Mães da terra, educai vossos filhos. Afagai-os no carinho e na retidão, na justiça e no bem. Uma criança no berço é um diamante do céu para ser brilado. Lembrai-vos de que o próprio Deus, em conduzindo a terra o seu Filho Divino, nosso Senhor Jesus Cristo, fê-lo nascer numa estrebaria, deu-lhe trabalho numa oficina singela, induziu-o a viver em serviço dos semelhantes e permitiu que ele, o justo, fosse merecidamente molado aos tormentos da cruz. Sebastiana Pires Anotação Fraterna F. Puita Reservava-nos grande alegria o término de nossos labores espirituais na noite de 9 de agosto de 1956. É que fomos felicitados com a visita do Espírito F. Purita, denodado batalhador da nossa causa em Minas, onde construiu o vasto círculo de amizades. Sensibilizando-nos imensamente, o abnegado companheiro deixou-nos a seguinte anotação fraterna, que consubstancia valioso estudo. Nós, os espíritas desencanados, via de regra estamos perante a vida superior como alunos envergonhados, que se despediram da escola com baixa média de aproveitamento, apesar da excelência do curso preparatório, colocado na terra à nossa disposição. Conhecemos, mais que os profitentes de outros credos, a paternidade de Deus, a orientação de Jesus e a benção do Evangelho, com livre interpretação pessoal. Permanecemos convencidos, quanto à lei de causa e efeito que estudamos de perto, nas consciências exoneradas do vaso físico, sabemos que a vida continua com todo o império do raciocínio e da emoção, além do túmulo, e somos aquinhoados por todo um tesouro de revelações do mundo suprafísico, capaz de transformar-nos, entre os homens, em verdadeiros apóstolos do bem. Contudo, a morte, que é sempre o examinador exato da vida, encontra-nos em condição deficitária. Proclamam-nos detentores de uma doutrina com tríplice aspecto, totalizando a ciência, a filosofia e a religião, no entanto, dela fazemos uma ciência discutidora, uma filosofia de dúvidas e uma religião de hábitos cristalizados. Gritamos que fora da caridade não há salvação, mas a nossa caridade, comumente, é aquela do superfluo ao necessitado, assim como a do viajante enfasteado em navio superfarto, que atira pão ao peixe faminto. Asseveramos que Jesus é o nosso divino mestre e supervisor de nossas atividades, mas, todavia, entregamo-nos, bastas vezes, ao intercâmbio de fascinação, dominados pela fome e doentia de reconforto individual, ouvindo oráculos subservientes e enganosos e desertando sistematicamente da luta que nos é necessária a renovação. Em muitas ocasiões bradamos, ociosos e ingratos, não quero reencarnar. Não tornarei a terra. Entretanto, de cerrado véu que nos encobra a realidade, encontramos-nos estupefatos diante do tempo que despendamos em vão, dos recursos terrestres que consumimos de baúde, das maravilhas da vida a nos desafiarem o esforço e da situação desagradável da alma, nas esferas inferiores, nas quais somos compelidos estágio longo, como resultante de nossa rebeldia e indiferença. Não falamos aqui como quem repreende. Somos ainda um simples companheiro que volta, necessitado de mais luz. Isso, porém, não impede que a nossa palavra se converta em anotação fraterna, para compreendermos que a função essencial de nossos princípios é aquela da reconstrução do espírito, para que se nos eleve a senda do destino. Sem espiritismo no campo íntimo, para que a nossa recuperação se faça tão completa quanto possível, na obra do Senhor, nossas convicções e predicações podem valer para os outros, que se inclinem a aproveitá-las, mas não para nós mesmos que nos situaremos voluntariamente distantes do trabalho a realizar. É por esse motivo que a reencarnação quase que imediata, para todos nós, transfugas dos deveres maiores, é impositivo urgente e recomendável, de vez que, se ainda não nos liberamos do purgatório da afetividade mal conduzida e se ainda não abraçamos a lavoura do bem por amor ao bem, a volta ao educandário da carne é a maior concessão que a divina providência pode facultar-nos a sede de progresso. Todos os companheiros, candidatos a mais ampla incursão no campo da verdade e do estudo, depois da morte física, devem aproveitar o tempo da encarnação como período valioso de aprendizado, adotando a disciplina como norma indispensável à construção que pretendem levar efeito. Em suma, os espíritas receberam, na atualidade da Terra, o que é o máximo de talentos do céu. E para que possam assimilar em definitivo a herança do céu é necessário se disponham a viver no esforço máximo. Isso equivale a dizer cultura constante do cérebro e cultura infatigável do coração. Ante o Cristo ressuscitado. Emmanuel. Chegada pois a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se haviam ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio, exclamando, Paz seja convosco. João, 20 e 19. Senhor, o primeiro culto cristão, depois de tua passagem pelo túmulo, foi uma reunião de teus discípulos, junto aos quais ressurgiste do grande além, instalando com a tua autoridade sublime o intercâmbio entre os vivos da Terra e os vivos do plano espiritual. Mestre Redivivo, trazias aos seguidores mergulhados na sombra radiosa claridade que fuja além dos portais de cinza. Falaste depois da morte, e a fé levantou-se nos corações, restaurando a esperança e a alegria. Falaste depois da morte, e o amor que trouxeste ao chão do mundo refloriu em bênçãos de fraternidade, frutificando em obras de compaixão e justiça, entendimento e solidariedade, refazendo o sentido da civilização, por desfazer milenárias algemas de viciação e de ignorância, em favor da libertação moral dos povos da Terra. Aqui também, nestas páginas, falamos nós, alguns amigos, de retorno à convivência dos companheiros ainda na experiência humana, tentando algo dizer-lhes do teu evangelho de redenção. Dignate, Senhor, abençoar-nos o esforço humilde. Converte-nos a palavra em alimento de otimismo e consolo, amizade e compreensão no serviço do bem, e que todos nós, os pequenos aprendizes da tua lição divina, encarnados ou libertos do campo físico, novamente reunidos na letra de renovação e progresso que nos compete labrar, possamos ouvir-te a celeste mensagem de confiança e encorajamento, paz seja convosco. Emmanuel Pedro Leopoldo, 29 de maio de 1957. Apelo à União. Pedro da Rocha e Costa. Noite de 12 de abril de 1956. No justo momento das instruções, tivemos a visita do Espírito Pedro da Rocha à Costa, antigo ceareiro de nossa doutrina consoladora, na cidade de Cachoeiro do Itapemirim, estado do Espírito Santo, e ali desencarnado, companheiro esse cuja presença já vinha sendo notada, desde algum tempo, em nossas reuniões, pelos nossos clarividentes. Pedro da Rocha à Costa, incorporado no médium, em síntese notável formula precioso apela à união que a todos sobremaneira nos interessa. Jesus Cristo nosso Senhor seja louvado. Em nossa doutrina redentora, as campanhas de assistência são inegavelmente as mais variadas. Temos as que favorecem os recém-nascidos, relegados ao desamparo, as da sopa dedicada aos famintos da jornada humana, as de socorro aos companheiros obsidiados que reúnem os caracteres firmes e os corações generosos a benefício dos alienados mentais, as do cobertor para as noites enregelantes do inverno, visando ao reconforto daqueles irmãos sitiados na carência de recursos terrestres, as dos ambulatórios que se abrem acolhedores em favor dos doentes, dos feridos e dos angustiados de todas as procedências, as do remédio gratuito e valioso, que objetivam o alívio dos enfermos necessitados e temos ainda aquelas das conferências públicas que veiculam conhecimento doutrinário para a ignorância das criaturas do que tateiam ainda nas sombras da inteligência. Dispomos dos mais diversos movimentos de caridade para os quais há sempre bolsas abertas e braços amigos, trabalhando na redenção do próximo, principalmente na salvação do equilíbrio orgânico dos nossos companheiros de humanidade. Entretanto, seria de todo muito oportuna uma campanha mais vasta, da qual participem os nossos sentimentos mais dignos, favorecendo-nos a união no campo.